Mequiê, mequiê, família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, urgente, Laurindo Vieira, reitor da Universidade Gregório Semedo e comentarista da TV Zimbo, assassinado a tiros ao sair do banco uma semana depois de Eugênio César Laborinho, ministro do interior, vir a público dizer que a situação de segurança pública do país é estável e está sob controle. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Eu, Jota Privado, venho aqui a público dizer o seguinte, sentimentos de pesar ao doutor Laurindo, está a entender? Ao doutor Laurindo, que mais uma vez é vítima das más políticas do MPLA. Ah, mas Jota Privado, você tudo só fala de política. Mano, nós não temos para onde ir. Doutor Laurindo Vieira, ao sair do banco, mais uma vez no bairro Patriota, mais um cidadão que foi baleado e perdeu a vida. E o Laborinho, no dia 29, atenção, no dia 29 do ano passado, de dezembro do ano passado, o Laborinho veio ao público dizer que a segurança do país está controlada. Vocês devem parar com isso, senhores. Até quando? Até quando vocês vão notar que o nosso país está mal, meu Deus do céu? Quantas vidas precisarão sucumbir para vocês entenderem que o país está uma porcaria? Me falem ainda, quantas vidas? Família, partilhem bastante essa informação, é essencial. Partilhem bastante, é essencial, ok? Olha aqui, família, é com tristeza que eu venho relatar, noticiar, essa informação. Relatos de testemunha indicam que dois jovens, a bordo de uma motorizada, mais uma vez, atacaram Laurindo Vieira a tiros, após supostamente ele ter levantado valores no banco, de acordo com relatos de populares. A República de Angola está de luto pela perda de um incrível, notável capital humano, de nome Laurindo Vieira, acadêmico de destaque e recentemente ocupando o cargo de reitor da Universidade, Gregório Semedo. Laurindo Vieira foi vítima de um trágico assassinato a tiros quando saía de uma agência bancária, relatando-se que dois jovens a bordo de uma motorizada o abordaram após ter levantado valores. A comunidade acadêmica e o país como todo expressam pesar pela perda desse educador e líder respeitado. A Universidade de Gregório Semedo onde Laurindo Vieira desempenhou papel crucial como reitor está profundamente entristecida por esta fatalidade. Expressamos nossas condolências às famílias enlutadas e à comunidade acadêmica que a maioria que a memória na verdade e o legado de Laurindo Vieira perdurem como um tributo ao seu compromisso com a educação ao progresso de Angola. Quem está metido nisso? São os banqueiros. Não vamos falar muito, são os banqueiros que estão metidos nisso. E vale relembrar que no dia 29 mais ou menos há uma semana atrás o Ministério do Interior considerou que a situação de segurança política do país era estável e está sobre controle. Na palavra do Laborinho, sim! O Ministro do Interior Eugênio Sander Laborinho que discursou durante a cerimônia de cumprimentos de fim de ano aos membros do seu Pelouro realizada nas instalações do Instituto Superior de Ciências Politiciais e Criminais Oswaldo Desejú Serra Vandone localizado em Belas em Luanda afirmou na quinta-feira dia 28 de dezembro 2023 que a situação da segurança pública do país é estável e está sob controle das autoridades nacionais. Ao mesmo foi e disse abre aspas apesar dos constrangimentos financeiros foi possível garantir a segurança e a ordem pública em todo o território nacional adquirir meios rolantes equipamentos e executar alguns projetos estruturantes para melhorar as condições de trabalho sociais dos funcionários graças aos esforços espíritos de unidade entrega abnegação e prontidão dos efetivos dos órgãos do Ministério Interior fecha aspas afirmou laborinho E aí família o senhor foi baleado agora o senhor foi baleado agora assaltado agora aqui no Patriota em centro difícil ai meu Deus não se mexe 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 tem seguro tem que entender família é basicamente isso tem que entender eu ainda comentei nessa publicação há uma semana sei qual é o país que ele está se referir que o país está seguro uma semana depois uma pessoa de proa no país teve que perder a vida nas mãos dos bandidos mais uma vez bandidos banqueiros bandidos criminosos que andam a assaltar na via pública eu tenho uma lembrança muito boa desse reitor da Universidade do Gregório foi quando Adalberto Costa Júnior foi destituído e ele veio a público bater de frente com como é que fala com esse cidadão David Mendes eu vou deixar aqui o vídeo dele porque é o vídeo que mais me marcou desse senhor apesar de outros vídeos mas esse vídeo foi o que mais me marcou desse senhor mais uma vez sentimento de pesar aos familiares em lutado tá sintam-se abraçado pelo jota privado e eu questiono até quando quantas vidas mais terão que se cumprir até onde para que o governo venha a público dizer a verdade que realmente acontece no país até quando eu pergunto sentimento de pesar aos familiares vamos lá ficar aqui com esse vídeo do doutor Laurindo Vieira ok estamos juntos família sentimentos de pesar mais uma vez partilhem bastante essa informação ok vamos seguir doutor Laurindo Vieira quero ouvi-lo também sobre este assunto e a questão que lhe coloco é exatamente a mesma que o doutor David Mendes Rui Galhardo faz graves acusações ao presidente da UNITA duas delas e vou citá-las agora são o facto de dizer afirmar ser um mentiroso compulsivo a questão da nacionalidade e a questão da a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro tal como diz a minha questão é a seguinte há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura ou o problema está no facto dele assumir uma coisa que não é bem a questão que me coloca não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da república não sendo licenciado então qual é o problema aqui vamos procurar abordar eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica eu ouvi a conferência da imprensa acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer por consciência própria e de forma técnica que não gostei não gostei porque o senhor Rui Silva eu não o conheço também não conheço a senhora Alberto da Costa Júnior falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética como ele se dirige ao seu presidente não fica bem a política deve ser feita com ética com princípios estes valores que não merecem mas doutor não doutor não 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 eu não o incomodei doutor as pessoas querem ficar no muro não eu não estou no muro não doutor David Mendes doutor David Mendes nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do morto o vivo não toma o lugar do morto porque é que está a tomar as doutes da lenda deixa-me responder não fique no muro o senhor quer é que eu concorde consigo não eu não quero que concorde eu quero que eu responda então deixa-me falar tem medo das redes sociais tem medo das redes sociais eu não tenho medo então responda eu não tenho problema se o senhor tem uma agenda ou não tem uma agenda com o senhor tem deixa-me terminar deixa-me terminar porque é que está preocupado vou responder sim senhor ok não se preocupe e o que eu estava a dizer apesar de me cortarem o raciocínio mas não perdi o sentido lógico é que a política deve ter ética e neste sentido o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente tal qual ele falou porque quando nós olhamos para um partido político o que é que é um partido político um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política e aqui é uma experiência eu vou só dizer o seguinte Leda se nós olhamos para a história de Roma do Império Romano quando Júlio César Imperador de Roma foi morto havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto que era seu filho e foi ele que acabou com a vida de César Júlio César Júlio César na agonia da morte vira-se para o filho e diz tu também meu filho e as consequências começaram depois Bruto foi visto como traidor e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto porque dizendo se ele foi capaz de fazer isto ao seu pai o que é que ele fará aos outros então quer dizer a política é feita de ética e tem aquilo que se diz a roupa suja deve ser lavada em casa e não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política porque o próprio se é mentiroso compulsivo como é que o senhor eu não estou a defender quem quer que seja de onde é que deriva a compulsividade como é que ele sabe o que é que é a compulsividade mas responde a pergunta mas deixe-me terminar deixe-me está preocupado porque é dá muita volta o que eu considero que é importante é o fato de eu ter acusado o presidente da UNIT o senhor Adalberto da Costa Júnior que tem financiado manifestações violentas violentas isto para mim é preocupante preocupante por quê? porque a própria constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer mas uma das condições é que elas sejam pacíficas ora, se alguém está a acusar perdão alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas então esperamos que na lógica da prova ele nos apresenta as provas e apresente uma queixa às autoridades alguém de direito eu acho que sim está vendo? sim, doutor Davi por isso é que eu disse é isso que criam que eu viesse falar aqui o quê? isso que o doutor está a falar dar volta embelezado não estou embelezado na nosso cara não, não se trata de um cenário porque senão depois terá represálias não, represálias de quem? não, represálias de quem? represálias de quem? não, o senhor é que está com medo de defender o seu pão ou de perder uma agenda política posterior eu não tenho medo eu falo para mim eu sou tão profissional perfeitamente desde que eu cheguei a esta casa eu sempre dei voltas no sentido de explicar os fenômenos do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista psicológico que são as minhas áreas da abordagem não tenho medo de quem quer que seja agora, eu sou assim não vou mudar porque o senhor quer que muda Aristóteles já dizia eu não sou mentiroso por me considerar mentiroso pelo contrário é por ser mentiroso que as pessoas têm razão naquilo que afirma não tente fazer de mim aquilo que o senhor quer não serei jamais é por ser mentiroso não se trata de um debate sério precisamos continuar o objetivo é de facto manter o debate sério e nós estamos a olhar para as declarações que foram feitas durante a conferência de imprensa pelo antigo assessor de Jonas Chavimbe Rui Galhardo Silva e Rui Galhardo Silva milita na UNITA há quase 40 anos deixou fez preferiu esclarecer que não abandona a UNITA ele permanece na UNITA mas veio apenas mostrar publicamente a sua insatisfação face a algumas coisas que tem estado a presenciar no partido do qual faz parte reclamou por exemplo não lhe ter sido permitido participar da festa e de acusações de que ele estava armado e que pretende tirar a vida ao presidente Adalberto Costa Júnior gostaria de ouvi-lo também sobre isso isso era um caminho para o linchamento bastava alguém dizer está aqui alguém para matar o presidente aquela multidão cairia sobre ele não vamos ter aqui receio de dizer isso é uma acusação muito grave numa multidão que pode dar lugar ao linchamento não podemos apoiar isso de maneira nenhuma o mesmo que tentaram fazer comigo isso é uma forma de linchar as pessoas e quem apoia isso é cúmplice não podemos ser cúmplice de atos que levem à morte de pessoas porque você num espaço público e nós nos recordamos a conhecida sexta-feira sangrenta foi por uma simples entrevista de uma senhora que motivou a morte de várias pessoas ela está a imaginar em público dizer esse indivíduo veio armado para matar o nosso presidente qual seria a reação daquela população eu acho que houve irresponsabilidade e ele falou de nomes falou incluso do general Apolo falou de outras pessoas o ministério público tem que investigar isso porque isso é um ato que leva a linchamento e não é bom o que foi que você tentou fazer consigo o que eu queria dizer estou para perceber publicamente puseram miúdos a falar que deviam matar David Mendes porque era traidor que miúdos depois de arrependidos foram ter comigo isso são práticas inaceitáveis em democracia quando se faz isso com um militante a pergunta é por que com um militante da UNITA precisamos refletir precisamos refletir o que é que está a acontecer e não podemos estar a fazer fugas para frente não é correto Angola precisa de paz e os partidos são responsáveis pela manutenção da paz não é criando instabilidade que os partidos vão governar Dr. Laurindo Vieira Rui Galharda ainda continuamos antes de passarmos as declarações de Amadeu Cortes Rui Galharda disse que existe um plano para desestabilizar o país até as próximas eleições em 2022 olha Leda é assim na minha análise todos os partidos qualquer pessoa sabe todos os partidos políticos têm crises todos os partidos todos os partidos políticos há fugas de militantes quer dizer eu se estivesse no papel da bolinha do Istoneza até diria que a UNITA tem o Neno podre escolher militantes não é como se diz estas questões porque os partidos são organizações políticas há destas situações agora há uma coisa da qual é importante toda a política a política assemelha-se à guerra existem regiões da frente e regiões da retaguarda na política há regiões da frente e há regiões muitas vezes o que se passa nas regiões da retaguarda nós não as conhecemos nas regiões da frente e vamos emitindo opinião ou omitindo opinião sem sabermos na verdade o que é que está por detrás das coisas na verdade aqui há qualquer coisa entre o senhor Rui Silva e o presidente da UNITA que na verdade não deve ter saído para as regiões da frente está nas regiões da retaguarda porque alguém que vai para assistir as comemorações do seu partido e lhe é feito uma acusação deste género e depois é revistada a sua viatura e não encontram o tal armamento de que é acusado há qualquer coisa entre eles que não passou muito cá para frente e que depois nós estamos aqui a falar muitas vezes sem saber as causas porque também eu posso perguntar 47 anos 40 anos ou mais de 40 anos de militância o homem tem uma identidade forjada dentro do seu partido e eu me questiono se não estivesse existido este conflito entre eles ele nos teria dito que a UNITA está preparada de estabilização para o país há muita gente que gosta de aparecer isso chama-se estronismo há muita gente que gosta de ser está na mão de cima aquilo que os miúdos dizem o mais velho gosta de aparecer dos aparecedores isso em psicologia chama-se estronismo doutor nem eu obrigado a concordar sabe por que que não concorda agora vai me ouvir também não concordo consigo é muito normal e mais não concordo consigo é muito normal deixa-me falar sim até já disse que alguém me pagava para vir aqui eu disse isso eu disse isso esqueceu o seu salão não, não, não desculpa não meta palavras aqui além da que a destronha não meta palavras na minha boca não eu disse que o senhor tinha um amor e ódio pelo E.P.L.A. isso eu digo agora? não eu disse isso no passado não eu disse ao senhor que deve estar a ver o seu projeto futuro porque o senhor estava a me criticar que eu tenho medo de dizer as coisas atenção não, não, não doutor doutor Laurindo atenção um minuto precisamos não desvalorizar determinados comportamentos isso de dizer que ele veio aí para dar show é desvalorizar as pessoas ele tem idade bastante para saber os riscos que correu ele tem idade bastante para saber do que está a falar do seu partido 40 anos de militância não é um aventureiro é essa a ideia mas porquê que não disse mais cedo é essa a ideia porquê que teve que esperar que essas coisas aconteçam isto até fica mal isto até fica mal para ele é essa a ideia é essa a ideia que as pessoas queriam que eu viesse falar aqui também não, não pode mas nós podemos estar a aplaudir isso não podemos estar a aplaudir que as pessoas corram riscos e nós fiquemos satisfeitos que são aventureiros porque leia o que está a dizer ao senhor nas redes sociais está de acordo com o que falam dele porque se exprimiu dessa dimensão mas falar de quem? de quem que estamos a falar aqui? eu não estou preocupado com as redes sociais estou preocupado com a minha consciência e vou dizer mais do ponto de vista partidário do ponto de vista partidário eu acho que o impelha tendência de preocupar com estas coisas é mais um problema interno sabe o que é que o doutor David Mendes está a sentir muita dor? porque em um dado momento o senhor também foi da Unita e é uma forma do senhor é uma forma do senhor sentir a sua vingança era mais fácil dizer que eu fui da JMP lá fui da OPA mas se o senhor esteve na bancada parlamentar da Unita o senhor disse que não não existe independente essa narrativa para mim não colhe qual é independente? bem senhores vamos olhar para o tema estamos a abordar o doutor gosta que eu partia para ataques pessoais não, o senhor é que me está atacando por favor doutor Laurindo atenção não, o senhor é que me está atacando sua mente está dizendo que eu não tenho coragem nós vamos continuar